Fala meus amigos, bem-vindos ao Nerd Absoluto e a coleção do McLunch feliz desse mês é Carros na Estrada, uma nova série disponível da Disney Pixar. Você vai encontrar nas lojas oito brindes disponíveis, são três variações do Light McQueen, três variações do Mate, um modelo da Eve e um do Cruz Ramirez. Todos estão disponíveis de uma vez no McDonald's, então não está que nem as coleções anteriores, que às vezes vem faltando um ou outro que vai aparecer mais pra frente, então está bem fácil, é só você ir lá no McDonald's mais próximo de você e garantir os seus. A gente conseguiu também dessa vez a caixinha temática, que está bem bonitinha também, e trouxemos alguns brindes aí, né? Umas variações aí do Light McQueen e uns carrinhos aí bem bacanas. E a caixinha, mais um detalhe aí, nós temos o Light McQueen e o Mate na parte posterior aí da caixinha, bem legal, branca, bem simples e bem funcional. Aqui na lateral a gente tem todos os brindes que vão vir aí nessa coleção e aqui embaixo mostrando um joguinho aí que você pode baixar com o QR Code, aquela parte tradicional da caixinha do Backlash Feliz, e aqui explicando mais um pouquinho aí do joguinho, né? Os carrinhos dessa vez são de fricção, né? Tem aqui um sistema aqui de fricção, duas rodinhas, as rodas mesmo do carrinho não giram, mas assim, achei que não prejudicou em nada, acho que ficou até legal. A escala é bem interessante, é próxima aí do Hot Wheels, ó, que legalzinho. Então dá pra você, se tiver uma pistinha Hot Wheels, quem sabe aí pra você brincar com ele também, fica bem legal junto com outros Hot Wheels. Em questão de tamanho, ele vai ter aproximadamente 6 centímetros de comprimento e 3 centímetros de altura. Esse daqui é da minha filha e já colou aqui os adesivos, né? Eles vêm com os adesivos todos soltos e tá bem legalzinho. É legal que quando você põe aqui na mesa ou vai dar uma fricção, ele tem um balancinho, fica parecendo que o carro tá funcionando, tá ligado, tá pronto para uma corrida. Então hoje a gente vai ter o Cruz Ramirez, o Relâmpago McQueen, uma versão meio punk e bem diferente. Vamos ter o Aventureiro Relâmpago McQueen, que é o tradicionalzão, que a gente já tá acostumado. A Eve, que é um carrinho Bigfoot, né? Bem grandão. Tem uma cor diferenciada aqui, é bem legalzinho isso daqui. E o Mate, uma das versões aí do Mate, que ele vem com a... como se fosse uma lupa, né? Bem legalzinho. E bora tirar os bichinhos fora do saquinho, hein, mano? E os bichinhos fora do saquinho, o Mate é um dos mais legais pelo que eu vi, né? Ele tem um monte de detalhezinho bacana no carrinho, tem alguns adesivos para você colar. É um pouco difícil de entender onde você tem que colocar os adesivos, porque no saquinho não é muito explicativo, mas você pode olhar na caixinha do Mate Feliz, onde o local correto, né, de cada adesivo. O legal é que quando você faz a fricção aqui, ele mexe, né, esse guincho aqui dele, muito legalzinho, cara. Ele é bonitinho demais, quem sabe eu não pego aí os outros modelos do Mate. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários o Eevee ou a Eevee, né, que a gente não sabe ao certo ainda porque a gente não assistiu ainda o desenho. Mas é uma cor, sim, fruta cor, é bem brilhoso, é diferente. Legal que tem uma suspensãozinha aqui, o Bigfoot. Aqui tá o sistema de fricção. E bem legalzinho esses flames aqui, ficou bem ajeitado esse carrinho, né. Cruz Ramirez, um carrinho bem parecido aí com o Light McQueen. Ele já apareceu em algum filme, né, que eu me lembro de ter visto esse, dessa marca aqui, Dino Oco. Muito legalzinho, é bem parecido com o Light McQueen convencional. E assim, os adesivos não coletam precisamente igual aos outros. O Light McQueen, nessa versão aí do desenho, no meio punk, todo cheio dos spikes aqui, uns negócios bem diferentes. Ficou legal o visual diferente. É o que tem menos adesivo, são só esses dois aqui pra você colar. E ficou bem legal o carrinho, né, diferenciado. E não podia faltar o Light McQueen clássico. Muito legal. Uma pancada de adesivo pra você colar, até no saquinho. Fala pra você ter uma ajuda de um adulto, que são muitos adesivos pra você colar o mais certinho possível, pra ficar bem bonitinho, né. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, seu comentário, que é muito importante pro canal. Se você quiser ver os outros modelos, deixa aí nos comentários, que provavelmente eu vou soltar em shorts. Ficamos por aí, meus amigos, e até o tudinho!